No antigo Uptown, que era um bar aqui na Rua do Branco, que fechou há alguns anos, o Uptown tinha algumas salas de ensaio que nós usávamos. E foi por aí, através de algumas gêmeas, fomos conhecendo-nos aos outros. Ainda começou em 2008, em Setembro, Outubro, por aí. Nós parávamos todos no Uptown e tínhamos o gosto da música em comum. Eu, por acaso, não sei, mas eu julgo que foi a August em 2008. Terá sido? Talvez, sim. Terá sido em 2008, com o objetivo de animar uma festa do Rotary Club da Boa Vista. Um jantar no Porto Palácio Hotel, naquele pavilhão. que eles têm para jantar. E foi giro porque tivemos que levar o material quase todo. Só havia lá P.A. E a certa altura estavam a pedir-nos para tocar mais baixo, porque os aparelhos feridos estavam a receberem diferenças da... Estava muito alto a música, acho que era um magnetismo, uma coisa assim. Não sei, pá, eles não são cientista. E foi por aí. Começámos com algumas experiências, depois deram-me um concerto. Depois deram-me vários concertos e agora deram-me um álbum. O Luís é um mentor na cena. Mete acordes e cenas esquisitas. Tipo às vezes... O Luís, o que é que é isso? Ah, isto é uma sétima... É, caralho! As sétimas... Isto é gésimo... O Luís é um mentor. No fundo, é quem faz os arranjos, é quem coordena a maior parte das questões logísticas da banda. Portanto, tem bastante trabalho com a banda. E além da parte logística, ainda tem bastante trabalho na composição musical. Portanto, o que nós andamos a fazer são, no fundo, versões de músicas já existentes, mas versões bastante diferentes das originais. Portanto, não são versões coladas, chamadas covers. E ele tem bastante trabalho e, na minha opinião, e acho que no resto dos membros da banda, tem um excelente trabalho. Na altura, nenhum de nós tinha um projeto de solo, de solo funk, mais dançável, mais... Portanto, um bocadinho diferente do que aquilo que estávamos habituados a fazer. E então surgiu esse desafio. Pessoalmente já não me lembro quem é que sugeriu isso, mas... Vamos pôr os créditos para toda a gente. Mais fácil. A Ana tem uma habilidade vocal muito... como é que eu ia dizer? É muito... Encaixa em qualquer sítio, basicamente. Porque tem um pitch muito certeiro, afina muito bem e é muito versátil. Era isto que eu podia dizer. A Ana é muito versátil. A Ana tem em alto vibrato, o que é fixe. E às vezes faz... E tem um ouvido de caraças para sacar-se um das vozes e para comunicar ao outro pessoal. Eu vou falar das três já, porque acho que elas casam muito bem. A Ana tem um timbre que eu era capaz de considerar intermédio e está ali no meio do termo. Nem é grave, nem é agudo, não é? E acaba por colar, fazer a colagem entre a Raquel, que é um timbre mais suave, mais jaze, mais grave, e a Maria que fura mais é mais aguda, é mais... voltar mais... A Rita Franklin. A Maria manda uns berros assim mesmo... Trau, quando é preciso... Não é bem a... Não é bem a... Isto te pareceu mais Iron Maiden. Como é que se chama o gajo do Iron Maiden? A Maria... Mas a Maria não é o Iron Maiden, mas a Maria quando é para morrer, é ao homem. A Maria é o animal do palco. Não é tão versátil quanto a Ana, mas... Definitivamente... Deixa... Tudo... Como se diz no futebol, como relva sobre si, em pó. A Raquel é um bocadinho como a Ana. É muito certinha. É muito certinha. Canta muito bem. Canta muito bem. Tanto como as outras. Equipara-se. Mas... Poderíamos dizer que a Raquel é um bocadinho o safety net. Quando tudo pode correr mal, ela está lá. A Raquel é espetacular. É das melhores pessoas que eu conheço. E... Cresceu como ao Caraças. Nestes... Anos em que... Em que temos estado a tocar. E... Tenho um gravezinho, assim... Clássico. Não é bem ao nível de Barry White. Mas também quem é que é ao nível de Barry White. O Ronuron é um... Um automaterista. Conheci também um optário. Através das GEMs. Lá está. Versátil. Consegue acompanhar várias linguagens ao mesmo tempo. Nesta linguagem em específico. Acho que recebo muito bem. Tenho um ótimo tempo. Que é importantíssimo. E depois caulo muito bem com o próximo gajo que tu vais falar. Que é o Valmona. Vejo isto. O Bruno é o meu companheiro de armas rítmico. Se não fosse ele eu estava bem tramado. Eu sou uma fraude no fundo. Não consegui funcionar bem os dois. Calgam-se bastante bem. Tenho um tempo porreiro. Isso para quem normalmente faz a composição ou direção artística que eu faço é porreiro. Não precisa preocupar tanto, não é? Ah! O Sérgio é, sem dúvida, o safety net do instrumental. Sem dúvida. E, portanto, é muito constante. É muito profissional. É o único que chega à hora. Tirando o eu, neste momento. E a Ana, também. Portanto, resumindo numa palavra, é um músico difícil. O Nuno, como é o membro mais recente, e recente acho que é eufemismo. Acho que, tipo, entrou quase ontem. Mas, é um músico muito competente. Eu diria, em poucas palavras, diria isto. É muito competente. O Pangaio. O Pangaio é uma pessoa... Não vou falar dele como pessoa, que é uma ótima pessoa. Mas, tem um som que me agrada. Não é um som daqueles... Não é um trompete que fure em demasia. Não é daqueles old school. Não há de James Brown. Eu acho que até não dá para estar ali à beira. Mas acaba por ser um som que eu acho que vai dar outra cor, outra solidariedade que era precisa. À banda. Estou ouvindo-se de ser um músico que lê bem e que interpreta bem. Pois acho que foi uma ótima adição ao projeto. O Pangaio é um gajo que te recebe muitos pontos de respeito. porque caiu aqui um bocado de paraquedas, com muito pouco tempo para ver as coisas e muito rapidamente se integrou. Tanto musicalmente como socialmente. O Marco é um músico com bastantes capacidades, apesar de ser um bocado preguiçoso, isto tem que ser dito. Mas, com alguma preservarança, conseguiria chegar lá, na minha opinião. O Marco é um gajo que fez, mas é um desvaraço do caraças. E é bem fica isto também. Não estuda tanto. É mais de improviso. É um gajo mais free. Mas o que eu sinceramente acho que é importante ter nesta banda. O Monteiro é um bocado o músico que mais improvisa na banda. Improvisa porquê? Porque as partes dele não são propriamente raízes na música. e então ele tem alguma liberdade. E uma coisa que eu tenho que dizer também é que o gajo acerta sempre. Tudo o que ele faz fica bem. Doutor Rock. É tudo que eu tenho a dizer. O Monteiro, eu como também sou guitarrista, percebo muito bem o papel do Monteiro nos Black Coffee. Que é um papel que eu acho que é bastante confortável. Porque o Monteiro no fundo é um bocado a cereja na topa do bolo. Está tudo já pronto. E ele pode aparecer com o que quiser para adornar. O que quiser, entre aspas, não é? Mas para adornar o projeto. Ou seja, acaba por ser uma liberdade mais alargada. O que é muito salutar para o projeto. O Ricardo é metódico. Exprime-se bem no instrumento. Tem bastantes ideias. E, na minha opinião, completa o trio de gaitas. Me costumo dizer. Ainda bem. O Ricardo é super competente. Além de improvisar também muito bem. É super competente. Escreve muito bem. Lê bem. E acaba por estruturar lançando um sopro, não é? Porque, repara, se fossem três Marcos, estávamos tramados, não é? Também se fossem três Ricardo, também estávamos tramados, não é? Porque, se calhar, ficava tudo demasiado direitinho. Mas acho que, mais uma vez, e por sorte nossa, a junção dos três funciona muito bem. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E quando era para me ensinar a dar um pezinho de dança, punha Michael Jackson. Por isso, Motown sempre foi a minha grande influência, mesmo que eu não quisesse. Comecei a cantar com 15 anos e foi um bocado uma brincadeira. Estava num bar a cantar. Alguém estava a tocar guitarra e eu estava a cantar. Foi uma cena assim mais tranquila. E depois foi muito fixe, porque lá o dono do bar gostou muito e achou piada e quis que eu lá fosse cantar ao vivo. Eu chamei um amigo meu de Lisboa, com quem eu tocava na altura, a brincar também. Mas depois comecei a cantar mais concertos e tal. Fizemos uma banda, só covers. E começámos a fazer uma cena mais jazzística, porque era o género que estava mais na cena. Depois comecei a ter aulas de voz e depois foi assim cavalitando uma coisa na outra e fui fazendo mais algumas coisas, mais umas bandas, mais umas participações. E depois, pronto, acabei, entre aspas, em Black Coffee. Fui convidada e tive 5 anos com Black Coffee. Comecei na música já há algum tempo, quando era pequena. Comecei no clássico, a tocar saxofone. E depois parti-me um bocado do clássico. Depois vim para o Porto, que eu sou de Castelo Pedro. Comecei a conhecer o jazz. E então fui aprender jazz. E a partir daí nunca mais quis outra coisa. Entretanto foram surgindo projetos, etc. E basicamente a música é um part-time para mim, é um hobby só. É sério, não é? O meu trabalho é engenharia e nos horas vagas é música. Olha, começou tudo muito cedo, não é? Por indução dos meus pais, não é? Comecei a ter a guitarra clássica com 6 anos. Conservatório, aquelas coisas todas que o clássico obriga, não é? Depois, mais tarde, quando tive alguma independência, alguma autonomia, comecei a investir no jazz e no rock. O rock, quer dizer, o rock acontece sempre, mas comecei a investir no jazz, solo, funk, todos os géneros que até à altura eram um pouco estranhos para mim. Entretanto, eu ia dizer novamente por indução dos pais, mas não foi propriamente por isso. Tirei outro curso, acessei em jornalismo e trabalhei durante dois anos no 1º de janeiro, enquanto continuava a ser músico, mas não com o volume de concertos e o volume que eu gostava que me assistisse. Mas, a dada altura, decidi que a música comandava e comandaria sempre, e voltei à música. E quando voltei à música, nunca mais de lá saí. Ora, eu comecei a tocar a bateria em 96. Comecei a tocar rock, junto com amigos meus, e fui experimentando vários estilos, até chegar a 2008, data em que começo a tocar com os Black Ops. E então eu sempre tive a aspiração de um dia ter um projeto que tivesse a ideia da banda dos anos 50, não é? De solo, com vozes, com metais, o conceito de Big Band. Decidimos, olha, vamos manter isto, fazer aqui umas coverzitas, mais tarde ficarmos um bocado fartos de tocarmos músicas iguais ao que eram tocadas pelos músicos originais, e decidimos começar a fazer versões para apagarem músicas que não eram necessariamente daquele género e fazer umas versões mais à nossa maneira. E surgiu-nos a ideia? Não. Sim, surgiu-nos essa ideia. E depois surgiu-nos outra ideia, que foi registrar essas músicas em suporte fonográfico. Grande parte dos membros têm um background mais rock, um bocadinho diferente do que aquilo que fazemos hoje em dia, e da necessidade de fazer algo diferente, de enverudarmos pelo sol, punk. Ora bem, a gravação do álbum está a decorrer ainda, não é? Está claro. Espero eu que esteja a finalizar-se, mas foi um processo moroso. Foi um processo moroso porque começamos a gravar as captações já há um ano e meio, acho eu. Estávamos sempre dependentes da disponibilidade de cada um dos músicos, porque somos 10 músicos, não é? Estávamos dependentes da disponibilidade do estúdio, do produtor, ou seja, são várias dependências. Fizemos a captação em 10 dias, o que foi sub-humano, não é? Porque são 10 músicos para gravar em 10 dias, 10 temas. A melhor metáfora para este, sabes, quando se tem um teste, que é para a semana, e ainda não estudei, e tenho agora que fazer os trabalhos todos à pressa e entregar, foi um bocado assim, tínhamos pouco tempo em estúdio para gravar. Ou seja, não foi propriamente fácil, não é? Depois começamos a fase das misturas, que se tem por todo lado ao longo do tempo, e que ainda subsiste, mas espero eu que esteja a terminar em breve. Mas está a correr bem, está a correr bem. E o próximo passo é mandar para masterizar, pessoalmente, nos Estados Unidos, vamos ver-lhes. Eu acho que para todos correu assim, foi assim um bocado, também um bocado pressão. O Macauber, acho que tem a ver com uma certa, algum cuidado em preservar o original, diria eu. É pegar na música original, que já foi feita por alguém, e copiá-la de uma forma fiel, ou o mais aproximado possível, e a música ser exatamente o mesmo, que estava na cabeça do autor. É evidente que há aqui uma coisa ou outra, até porque há espaço. Há versões que são mais covers do que versões. Há covers que bem tentam ser covers, só que são tão más ou são tão boas, que passam diretamente a versões. Na versão, é pedido, ou pelo menos pretende-se, dar um cunho mais pessoal, fazendo novos arranjos, escolhendo até, às vezes, outros instrumentos para tocarem as partes do instrumento no original. Imaginemos, sei lá, podes ter uma parte em trompete no original, que depois vai ser feito num ámode, ou vice-versa. Tornar uma música, que já existe, numa coisa nova, talvez, e torná-la, não sei, mais do próprio artista, tipo, quem está a fazer a versão. Acho que é pegar numa música, como eu vejo, e tentar transformá-la em algo novo, que pode ser fiel à ideia original, ou pode ser uma coisa completamente diferente, que tem, para mim, ainda mais piada. Amém. Love me two times, girl I'm gone away Love me two times, girl One for tomorrow, one just for today Love me two times, I'm gone away Love me one time Two times, two times I could not speak Two times, two times Love me one time, baby Oh, my knees got wind Love me two times, girl Love me two times, girl Love me two times, girl Love me two times, I'm gone away Love me two times, girl Love me two times, girl Love me two times, girl Amém. 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 E é engraçado, aí o objetivo é o oposto, é quase recriar as músicas todas. E é o que os Black Coffees estão a tentar fazer. Estão a pegar em temas universais, muitos deles, toda a gente conhece, mas estão a dar-lhes uma roupagem totalmente distinta e que cai dentro daquilo que é a personalidade dos Black Coffees. Aquilo que é a personalidade musical deles. Portanto, é um filtro, é uma espécie de um filtro. É como a reinterpretação de alguma coisa. É aquela coisa de contam-te uma história e tu depois recontas à tua maneira. A grande diferença da versão é que você coloca isso para frente. Você coloca as suas influências que você mais gosta numa música que não tinha nada a ver nesse contexto. Recriares a história da forma como tu a sentiste quando te a contaram a ti. E cada um sente da sua maneira. Portanto, as bandas também têm isso. Têm a sua forma de se expressar. Cada elemento traz o seu contributo. E daí que às vezes a mudança de um elemento numa banda possa ser... Às vezes não se nota muito, mas às vezes é fulcral. Às vezes meteres um guitarrista novo muda muito a orientação da banda. Às vezes basta uma pessoa com um timbre completamente diferente de uma voz que cantar uma música que parece muito interessante. A grande diferença da versão e do cover é o choque que a versão vai trazer e uma quebra de preconceitos da música. Porque parece que às vezes um fã de carioca é segregado a um grupo de pensamento e letras daquele tipo. Mas não, ele é muito maior. O próprio Maracatu na São Zumbi fazia versões do Maracatu só que em rock. E Maracatus antigos em rock. O que fez eles serem uma das bandas mais internacionais do Brasil. Eles tocam na Alemanha quase mais do que eles tocam no Brasil. Para não deambular muito mais acerca desta questão, acho que a cena das versões, colmatando isto, as bandas de versões tentam de facto imbuir a música do seu próprio espírito, rearranjando, mostrando a música de uma forma nova mesmo, fresca, diferente do que estava feito. E as de covers tentam fazer uma homenagem ao que está feito e procurando, lá está, até um autocontrole grande em não alterar demasiado, sabe? Respeitar ao máximo aquilo que estava feito, mexer-se ao mesmo dos pormenores de forma a manter a integridade da obra original. Depois há sempre uma coisa ingrata na parte do cover, não é? Que, como o original é o original, por mais que não se fosse esforço para fazer jus ao original, tenta dizer isto original, porque só por ser original é obrigatoriamente melhor, na melhor das hipóteses, uma pessoa a fazer uma muito boa cover fica exatamente igual ao original, não sendo original. Ou seja, qual é o what's the point? Então, se você, qual é o what you're내5 e assim que também está Frankly, efter-g VI, place-se no chão para procesar as ruasidas, Amém. 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 A curto prazo não tenho dúvida nenhuma que covers funcionam mais. Eu quero ouvir os Rolling Stones, mas não tenho dinheiro para mandar ouvir os Rolling Stones. Então vêm os Rolling Clones, que existem. E ainda por cima é igual ao Mick Jagger. É assustador. Há mais espaço aberto à música não original. Provavelmente a música original. Não sei o que é que criou isso, não sei porquê, ou se isso é necessariamente mal. Dependendo da banda, porque umas têm mais sucesso, outras menos, como é óbvio, em geral os Originais quando não têm muito sucesso ou estão a tentar quebrar a barreira, não têm muito público. Não têm muito público. Têm normalmente os amigos, conhecidos, alguns fãs que queriam também. Enquanto que Versões é um bocadinho mais... É um bocadinho mais para toda a gente, não é? São músicas que as pessoas conhecem, que as pessoas gostam de ouvir, que as pessoas gostam de dançar, não é? Portanto, é diferente nesse sentido. Portanto, com Originais tu tens que conquistar, não é? Tanto a tocar, como a qualidade do que fazes, enquanto que com Versões já tens, de certo modo, essa parte da conquista feita, não é? Com músicas mais conhecidas, músicas que as pessoas já conhecem e gostam. É mais fácil, é mais fácil tentar que o público adira. Posso dizer que vivo mais ou menos na música. Eu sou músico e técnico de som. São dois trabalhos que andam à volta do mesmo meio, tanto num caso como no outro. É complicado tê-lo como meio de subsistência. Mais até como músico porque, apá, pelo menos nos circuitos mais pequenos, circuitos de bares em que se vai tocar por tudo e meio, ou então por entradas, ele é para dividir para toda a gente. Isso, como técnico de som, não me acontece. Ou acompanho uma banda e eles pagam-me uma caixa de x, ou então vou trabalhar àquela casa e eles pagam-me o meu preço x. Portanto, acaba por ter mais dificuldades como músico do que como técnico de som. Mas de vez em quando vão surgindo umas oportunidades que deixaram a palavra de ser mais no pingo doce. Para mim, a dificuldade é, neste momento, a economia. Só. Só. Porque, de resto, desde que o músico goste do que faz e esteja disposto a aprender o máximo que pode, a fazer o máximo que pode dentro da área, não me parece que haja grande dificuldade em tempos normais. Pessoalmente, no meu caso, a minha carreira musical só começou a ir para frente a ponto que eu comecei a tocar as minhas músicas. E também esse sentido da versão. Porque a música que fez a gente explodir com o primeiro projeto foi o Come Together em Chorinho. Então, teve muitos views e o pessoal acabou marcando esses shows na Europa por causa desse vídeo. E isso é relevantíssimo. É uma coisa que ajuda muito. Porque, às vezes, a pessoa não conhece a sua música, a sua composição. E algumas pessoas são bem fechadas para novas composições e novas músicas. O que posso dizer é que espero que novos dias venham. Porque é realmente uma pena ver tanto talento sem uma montra. Sem uma oportunidade de mostrar-me. Sim, sim. 1 2 5 5 6 8 9 10 11 Tchau, tchau. Tchau, tchau.